E ainda bem que foi esse tempo que pra comprar uma cozinha era uma dificuldade, era um sacrifício danado, a gente tinha que fazer uma economia tremenda. Ainda bem que esse tempo já passou, embora todas as dificuldades que se encontram na economia do país, de tempo em tempo, dá pra comprar. No Rei das Cozinhas são vários modelos, eles fazem o orçamento sem compromisso, aí você pode vir escolher aquela cozinha que você quiser. Projetinho é no computador, então você já tem a noção exata de como vai ficar a sua cozinha. Essa aqui já é o modelo prontinho pra você dar uma olhadinha, é a cozinha Delano Vermon. Sem o granito, o preço que eles fazem aqui no Rei das Cozinhas, oito parcelas de R$ 239,00. E tem uma surpresa, uma surpresinha aí pra você. Nas compras, acima de R$ 1.500,00, você vai ganhar um depurador de ar da Continental, o modelo Charme. Agora vamos entrar por aqui, que eu vou mostrar mais essa cozinha, essa é a toda esquina, olha ali completa, vem com a mesinha também. Pra você fazer não só uma refeição rápida, mas até pra almoçar, pra jantar, né? Você coloca duas cadeirinhas, fica uma graça. É a toda esquina e latina, oito parcelas de R$ 149,00. Agora, eles trabalham com granito também. Se você quiser, também entre em contato, eles vão passar o orçamento. A linha Bosch de embutir também, que é mais uma facilidade. E os dormitórios, porque aí você vem no Rei das Cozinhas e já não fica só pronta a cozinha, mas como também a parte de dormitórios que está aqui. De segunda a sexta-feira, das 10h até às 8h, sábado das 10h até às 6h e domingo, só em Moema, das 11h até às 5h da tarde. Avenida Ibirapuera, 2490, telefone é 542-0332. Avenida Tucuruvi, 591-6952-8273. E Avenida Paulo Fatini, 1063, em Guarulhos, o telefone é 6952-8273. Rei das Cozinhas, não dá pra ter ver.